Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele, olha o valor dele, isso aqui é o olho gente, olha Olá meus amigos internautas, hoje estou aqui para fazer mais uma aventurinha, mais um detectorismo estou aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, que me convidaram, aqui numa estrada antiga onde passava muita gente antigamente e diz que tem uma bola de fogo que cai por aqui perto de uma montanha, não é nem uma montanha, é umas pedras e você que não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve, você que já está inscrito te agradeço muito, de coração, vamos lá no canal do Vovô Tonico Aventura, se inscreve também e aí pessoal, quem quer me seguir lá no Instagram, vai lá, Jacques Ariane Arcego vou deixar meu link bem aqui, vou deixar minha descrição bem aqui no link para vocês irem lá, para conversar comigo no direct, eu atendo todo mundo lá e vamos que vamos Ó pessoal, isso aqui é o pé de gueroba, para quem não conhece, isso aqui é uma gueroba nativa que nós temos aqui, ó, do Cerrado, ela é muito gostosa, ela lembra um pouco de ilógio é bem amardinha, mas é bem gostosa quero mandar um abraço, aproveitando aqui para mostrar a gueroba para o pessoal de Santa Catarina, Floripa, um abraço para vocês aí o pessoal também de Minas Gerais, Porto Velho, Rondônia e Pedrinha, parabéns pelo seu aniversário que vai ser dia 29, que Deus te abençoe e que você esteja com a gente por muitas e muitas vezes vai lá no meu Instagram para a gente conversar no direct quem quiser ir lá no meu Instagram para conversar comigo no direct, vão lá pessoal aguardo vocês lá também, vou deixar o meu link aqui, tá, no canal para vocês acompanharem, então vamos que vamos ó, encontrei o finalzinho aqui já o finalzinho bem ó, aqui o finalzinho bem superior, ó uma pá isso aqui já é um bom sinal pessoal, já é um bom sinal, ó uma pá antiga já deve estar aqui há muito tempo, ó toda já ruída e vou olhar aqui no meio dessas pedras ali tem um bambuzal, é eu tenho medo de cobra, de cobra e cascavel porque elas gostam de ficar em todos os lugares já me avisaram, isso aqui tem medo vou deixar a pá aqui e depois eu pego eles vou continuar procurando ó, encontrei o sinal aqui, câmera minha, já dei aqui, ó vamos limpar aqui para ver o que quer só tem pedra aqui, só tem pedra aqui só tem pedra aqui vai dar um trabalho para abrir aqui deixa eu pôr aqui para mim deixa eu pôr aqui para mim vir acho que nunca tinha usado mas não acho, eu gosto mais daquela outra tá bom? uff aí arranquei essa pedra aqui, tá muito dura essa pedra Agora que nós começamos o tempo difícil, o tempo difícil por causa da fecha, a terra agora não vai ser brincadeira, deixa eu tirar aqui pra cá, já cansei de ficar crocada gente, eu estou aqui de joelhos, olha aqui o sinal, mas isso aqui é uma pedra, não achei nada, eu acho um sinal aqui, mas o que eu estou fazendo aqui é uma pedra, já tirei essa, vou ver se eu tiro essa outra aqui também, deixa eu ver se eu consigo tirar essa pedra aqui. Ah, aqui achei, uma pedra aqui, já tirei essa, vamos ver se aqui debaixo dela tem alguma coisa, aqui, eu acho que debaixo dela, deve ter alguma coisa debaixo da pedra, vamos lá. Ai, que duro, meu braço é doido gente. Tem essa pedra aqui, acho que é outra pedra, que eu já tirei uma aqui, já tirei essa grandona aqui, aqui tem uma outra que eu não consegui tirar, já sentei, opa, consegui. E essa pedra aqui, vou ver se eu consigo abrir bem por aqui, acho que é debaixo dela tem alguma coisa, porque está dando sinal, debaixo dela está dando sinal, aí, debaixo dela. É, é, deixa eu arrancar ela aqui, vou ver se eu consigo arrancar ela aqui, opa, é que ela parece que não está muito fundo, arranquei, arranquei essa, arranquei essa, duas pedras, duas pedras que eu consigo arrancar aqui, deixa eu ver aqui. Não está batendo nada aqui, deixa eu ver, o lugar aqui é muito difícil, ó, uai, como assim? O sinal está na pedra, o sinal não está embaixo da pedra, olha aí, câmera, o sinal não está embaixo da pedra, ó, aí. O que será que tem nessa pedra aí? Deixa eu olhar. Gente, já é meio dia aqui, o sol está muito quente, vamos olhar o que tem. Olha aqui, gente, ó, o piso, mas é pesado. Aquela pesa mais de 10 quilos. Aí, ó, uma pedra diferente do que essa daqui. Será que eu vou quebrar ela? Eu estou medo de ter alguma coisa aqui dentro e eu acabar quebrando, vou começar devagarinho, tem que ir no canto dela, para mim ver. Aí, o sinal está nela. Não está debaixo dela. Vamos ver se eu consigo quebrar ela, vem aqui. Vê se tem alguma coisa. Mas, gente, o que será que tem dentro dessa pedra? Está dentro da pedra. Só cavei tudo em roda, já tirei. Ela deve dar uns 10 quilos. Deixa eu ver se eu consigo quebrar ela. Olha, estou aqui dentro. Olha aqui, câmera. É pedra canga, ó. Olha, gente, essa pedra aqui. Aí. A pedra porosa. Gente do céu. Olha, tem alguma coisa aqui dentro. Olha como. Tem alguma coisa aqui dentro, ó. Deixa eu ir devagarzinho aqui, senão a gente estraga. Olha aqui. Olha. Olha aqui, gente. Tem alguma coisa dentro dessa pedra. Como é que pode? Olha aqui. Olha o pano, velho. Olha aqui o que tem aqui dentro. Olha isso aqui. Olha que lindo, gente. Por que será que guardaram isso aqui? Esconderam? O que isso significa? Parece um anjo, não sei. Olha aqui a vazia com ouro. Olha, gente. Ouro em pó. Olha que coisa mais linda. Ai, não estou conseguindo abrir. Estou com medo de derramar. Melhor não, né? Ser desastrada não, né? Olha aqui. Uma pedrinha de ouro. Olha que linda. Essa aqui é uma pepita. Olha. Tem joia aqui também, gente. Olha, tem joia. Olha aqui. Olha o jeito dessa joia aqui. Olha aqui. Ai, está pesado. Está difícil para tirar aqui de dentro. Deixa eu ver se tem que separar mais. Olha aqui o tanto de pedra que tem aqui. Olha. Olha as coisas dessa pedra. Pedra cristal. Acho que é pedra cristal. Aqui, olha. Moeda de ouro. Olha aqui mais pepita. Olha aqui. Corrente. Gente, olha esse anel. Ui, caiu uma correntinha aqui. Deixa eu pegar. Olha aqui que linda. Olha aqui. Olha esse anel. Olha o tamanho desse anel. Que coisa estranha esse anel aqui. Sempre foi muito estranho. Olha aqui. Olha aqui a pulseira. Gente, parece que é essa pulseira dos árbitros. Olha aqui essa pedra. O que será que é essa pedra verde aqui, gente? Tu sabe o que é, Câmara? Essa pedra verde. Isso é esmeralda, né? Será? Ah, Maria. E aqui tem um tesouro muito grande. É a pedra esmeralda. Olha esse anel aqui. Eita, anelzão grande. Olha o bichão aqui. Olha aqui. Isso aqui. Nossa. Olha aqui, ó. Mais brilho. Mostra bem aqui dentro, Câmara. Olha a pedra aqui dentro. O serviço aqui dentro. Olha. Olha, gente. Olha o tanto de coisa que ainda tem aqui dentro. Nossa. Olha aqui, ó. Outra pepita. Olha aqui. Mais moeda. Tem muita sujeira aqui dentro também. Para a gente achar. Mais moeda de ouro. Mais joia. Vou levantar aqui que meu pé está dormindo aqui já. A luva vai estar até atrapalhando. Tá. A luva está me atrapalhando. Mas o pessoal disse que não é para mim tirar a luva. Uns dias tiram, outros dias não tiram. Aí eu não sei. Vocês dão um palpite aí se eu devo tirar as luvas mesmo. Porque eu já estou com vergonha. Porque eu tiro, o povo briga. Eu coloco, o povo briga. Ai, vou sentar bem aqui do lado, gente. Estou cansada. Mas é muitas horas cavando isso aqui. A terra aqui é muito dura. Agora é meio dia em ponto, eu acho. Olha aqui mais moeda. Olha aqui. Eu não quero perder nada. Depois a gente passa aqui o aparelho e tudo para ver se não ficou nada. Olha aqui, olha. Um tanto de moeda de ouro aqui. Olha aí. Deixa eu ver aqui essa pedra. Eu não quero levar essa pedra, gente. Eu quero guardar essa pedra. Essa pedra. Primeiro a pedra vai ser minha. Olha aqui. Uma coisa já quebrada. Deixa eu caçar mais. Tem mais coisa aqui dentro dessa pedra. Olha a pedra que estava recheada. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha. Agora acabou. Acabou. Deixa eu colocar o pó aqui. Olha esse serviço. Olha esse serviço. Não sei como que eles cavaram essa pedra aqui. E colocaram as coisas aqui dentro. Então a bola de fogo era isso, né? Devia ser por causa dessa pedra. Não sei o que o pessoal fala aí. Gente, olha. Eu queria muito abrir esse ouro aqui, mas eu estou com medo. Ah, consegui. Mostra aqui, câmera. Consegui. Eu estava com medo de derrubar. Aí eu estava com medo de derrubar. Olha, gente. Vou tampar aqui, porque isso aqui, qualquer faísca que cai é prejuízo. Porque aqui se cair, não acho. Então eu vou mexer com cuidado. Olha o tanto de coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui, uma câmera, de um por um. Olha isso aqui. Vocês sabem o que é isso? Parece que é uma sereia. Parece que é uma santa. Gente, isso aqui não tem nada ali dentro. Gente, ela tem um oquinho aqui embaixo. Olha que linda. Vou colocar aqui no cantinho. Olha o tanto que ela é linda. Olha esse anel. Esse anel aqui, gente. Olha o tamanho desse anel, ó. Olha o tamanho dele, ó. Esse aqui, o dedo tem que ser bem grosso para caber. E olha o valor dele. Isso aqui é ouro, gente. Olha. Sem dúvida. Isso aqui, sem dúvida que isso aqui é ouro. Olha esse aqui. Isso aqui já é mais amarelo. Isso aqui já tem uma cor diferente daquele. Olha a câmera. Você viu que tem uma cor diferente? Gente, aquele lá é ouro. Agora esse aqui eu não sei. Também tem aqueles ouro mais rosa. Porque aqui é região de garimpo, gente. Aqui tem um garimpo. Aqui nós estamos naquele local. Para quem assistiu aí as novelas. Para quem assistiu as últimas novelas aí. Não vou falar o nome da emissora. Mas nós estamos aqui pertinho, pertinho, pertinho daquele local. Pertinho, pertinho mesmo. Bem longe da minha casa e pertinho desse local. Olha, gente. Que coisa linda. Agora eu estou curiosa com essas pedras verdes. Deixa aí nos comentários se vocês acham, se vocês sabem o que é. Olha o jeito dessa. Deixa eu ver a brilha. Parece que é vidro. Será que é vidro? Será que é cristal? A gente não sabe. Isso tudo tem que passar por uma avaliação, né? O dono aqui que vai fazer isso. Mas olha aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pedras. Essa grandona, verde. Essa mais pequena. E as outras são aqui, ó. Três mais pequenas. E olha tanto de moedas, gente. Moedas aqui de ouro. Deixa eu ver quantas que tem aqui. Uma. Uma, duas. Aqui são três, né? Porque com a luva eu fico meio sem movimento. Quatro, três, quatro. Cinco. Seis. Seis. Fica aqui, pedrinha. Sete. Sete. Oito. Nove. Nove moedas. Eu não vou pegar muito aqui, porque tem que tirar a luva. Para pegar isso aqui tudo com jeitinho, pessoal. Tudo com jeitinho. Para não estragar. Porque muitas coisas, se a gente pega de qualquer jeito, elas acabam quebrando. Porque tem muito tempo que elas estão aqui nesse local. Então, tem que ser tudo com muito jeitinho, com muito carinho. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, comente. Comente à vontade. Os que gostaram, os que não gostaram. E você que não é inscrito, se inscreve para me dar uma força. E curte, me dá like, o dislike também, né? Não sei o que é que vocês acham. Mas, ó, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.